Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o avaliador de marcas. E nesse vídeo, eu vou te revelar todo o segredo por trás desse aplicativo. Então você vai ficar sabendo aí de uma vez por todas se ele realmente funciona e se é mesmo possível ter resultados apenas avaliando looks como ele promete. Bom, antes de mais nada, gente, o avaliador de marcas é vendido somente através do site oficial, tá? Inclusive eu deixei o link aqui na descrição pra você conferir lá depois desse vídeo. Aí você vai entrar no site, efetuar sua compra, preencher seus dados e vai receber tudo certinho por e-mail, tá? Então presta muita atenção pra você preencher aí seu e-mail bem certinho. Então grandes sites e marcas, gente, perdem assim milhões de reais todos os anos com roupas que são um verdadeiro fracasso de vendas, né? E como forma de reverter toda essa situação, eles criaram o avaliador de marcas, que é um aplicativo que redireciona essas roupas, esses looks que serão lançados no futuro diretamente pro celular dos usuários. Então antes mesmo dessas roupas serem lançadas, essas empresas já conseguem ter a avaliação do público. Ou seja, saber se essas roupas vão dar lucro ou vão dar prejuízo. Então ao você baixar e instalar o aplicativo aí no seu celular, você já vai lucrar, tá? Avaliando e dando a sua opinião aí nessas roupas que serão lançadas. E essa foi uma forma que essas empresas encontraram, claro, de lucrar ainda mais. E o avaliador de marcas, ele também fica disponível 24 horas por dia. Funciona de boa, de qualquer celular, basta você ter uma conexão com a internet, tá? E todos esses pagamentos ocorrem de acordo com a quantidade de avaliação que você der dentro do aplicativo. Então isso significa que quanto mais opinião, mais você avaliar, mais dinheiro você ganha. E todos esses pagamentos, eles são feitos via Pix, direto aí na sua conta. Então tudo bem simples e bem rápido, tá? Mas, gente, eu já quero deixar clara uma coisa aqui, tá? Você não vai ficar rico utilizando o avaliador de marcas. Ele nada mais é do que uma fonte de renda extra, beleza? Só isso. Então se a sua dúvida é se o avaliador de marcas realmente funciona, sim, gente, ele funciona e dá pra tirar uma graninha bem legal, tá? Mas é muito importante que você assista todos os videozinhos, siga o passo a passo bem certinho e também siga aqui todas as diquinhas que eu te passei, tá bom? Fazendo isso, eu tenho certeza aí que você vai ter ótimos resultados. Mas, gente, agora eu tenho um alerta, assim, muito importante pra vocês, tá? Tomem muito cuidado com o site onde vocês vão comprar o avaliador de marcas. Porque devido ao grande sucesso que esse aplicativo, infelizmente, tem muito golpista vendendo cópias falsas na internet, tá? Muitos desses golpistas são clonadores de cartão. Então vai te dar uma baita dor de cabeça se você acabar se confundindo aí, caindo nesse golpe, tá? Muitas vezes esses golpistas, eles vendem esse aplicativo por um preço abaixo do mercado justamente pra você ser atraído, cair num golpe e perder o seu dinheiro, tá? Então toma muito cuidado com isso. Pensando em você e na sua segurança, eu vou deixar o link do site oficial do avaliador de marcas aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, beleza? Nesse site você vai ter garantia, suporte e o avaliador de marcas funcionando aí 24 horas por dia pra você. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas, te ajudado de alguma forma. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, seja ela qual for, pode deixar um comentário aqui embaixo que eu vou tentar responder o mais rápido possível, tá bom? Então é isso, pessoal. Um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.